Eu não me engano, só no teu olhar Perder você no ar Quero a certeza de um amor E a saudade Você tem seu carinho Eu me sinto sozinho Eu não me engano Sou galera, sou galera Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Eu te dei uma ilusão Eu te devo ser Me acomeu a previsão Eu gosto de ser o meu Sou um dia de esperar Eu te dei uma ilusão Quando tudo estiver aqui Você já vou mudar O homem sem carinho Será que eu me sinto Dentro do seu corpo Sou uma voz aí E aí Oi Porque eu estava com o dinheiro Sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou e você já não sou eu Mas vou me conquistar o teu amor contra mim Oh, Amazônia Oh, Amazônia Oh, Amazônia Oh, Amazônia Júlia, Júlia Vamos forçar o barulho aí, galera Quem gostou da vitória? Vamos, galera, rock and roll